Olá meu aluno, olá você minha aluna, você que acompanha o Focus Concursos aqui, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática comigo, o professor Ericko Araújo, né? Trazendo sempre pra você um conteúdo de primeira qualidade pra que você chegue na sua prova e não tenha dúvidas na hora de assinalar a alternativa correta. E se for modelo certo ou errado, você com certeza vai dizer assim, essa alternativa tá certa, essa alternativa está errada, tá bom? E nós vamos trazer pra vocês hoje, nessa aula de agora, questões sobre redes de computadores, tá? Alguns editais, não é a grande maioria, mas alguns editais trazem esse tema, né? Redes de computadores, algumas provas que já aconteceram, trouxeram redes de computadores com tópicos mais aprofundados e aí você tem que ver, né? Coisas mais específicas como modelo OZE, modelo TCP e IP, né? Backbone, tem uma série de itens que se a banca quiser, ela pode incluir lá no edital e aí você vai ter que estudar mais profundamente sobre esse tema. E na maioria das vezes só aparece em redes de computadores. Mas como esse tema é muito amplo, né? Você então vai ter muita coisa pra estudar se a sua banca trouxer só redes de computadores, tá bom? É pra isso que eu estou aqui agora pra ensinar você como entender essas questões, tá bom? Mas antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, né? No canal do Focus Concursos. Aqui no canal do YouTube, pessoal, você vai encontrar aulas dos melhores professores para concurso público do Brasil, tá? Com material lá pra você baixar. Aulas que são de questões, tem lá as questões pra você baixar. Resolver as questões depois de assistir os vídeos, tá bom? E claro, né? Tem muita aula de informática lá pra você, tá bom? Siga o Focus no Instagram e no Facebook, né? Pra que você, em tempo real, a qualquer hora do dia ou da noite, tenha as informações mais atualizadas aí sobre os editais que estão pra sair, que já saíram ou que você precisa saber dados do edital lá, que a gente faz sempre a análise dos nossos editais aí quando eles são publicados, ok? E também ouça o Focus aí nas nossas redes sociais, tá bom? Primeira questão, então. Olha que questão legal essa aqui, né? O IP é o endereço de protocolo da internet, sendo uma identificação numérica única para cada dispositivo conectado a uma rede de comunicação. Considerando o octeto representado em binário, assinale a alternativa que representa corretamente o endereço de IP deste número binário aqui, ó. Então, deixa eu só colocar minha canetinha aqui, ó. Deste número binário aqui. Aí você se desespera, né? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Nós, quando ele fala em octeto, ele está falando do IPv4, né? Que são o quê? São quatro octetos separados por pontos, certo? Cada octeto desse tem oito bits, ok? Que vão formar trinta e dois bits no seu total. Então, você tem que saber disso. Cada octeto, certo? Tem oito bits. E aí, ao final, trinta e dois bits. Isso quer dizer o seguinte, olha só. Primeiro octeto, pontinho. Segundo octeto, pontinho. Terceiro octeto, pontinho. Quarto octeto. Aí você vem para as alternativas, mesmo a que tem só o número um, ó. Um octeto, dois, três, quatro, certo? Esta está na representação binária e esta está na representação decimal. Por quê? O IPv4 está na representação decimal, né? O IPv6 é hexadecimal, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos responder a questão. Aqui, pessoal, é que a importância de você assistir as aulas, né? Por quê? Alguns professores têm um... Cada professor tem seu método de ensinar, né? Cada aluno se adequa e entende o professor que ele está assistindo. Mas tem alguns professores que ensinam isso, resolver isso aqui de uma maneira mais complexa. E aí, para a sua prova, você não quer complexidade. Porque existem várias maneiras de se chegar, né? De se pegar uma representação binária e se chegar na decimal ou ao contrário, tá? A banca pode pegar uma representação decimal e as alternativas serem binárias. Então, cada professor tem o seu jeito. E eu, sempre em minhas aulas, tento fazer da forma mais simplória possível, porque você que está me assistindo não é, na maioria das vezes, 99% das vezes dos alunos que estão me assistindo não são profissionais da área de informática, né? Então, 1%, sim, é. Nós temos muitos alunos aí que são já formados, são técnicos de informática, até tem alguma graduação na área de informática, mas vão fazer prova, por exemplo, para PRF, para PF, para outros cargos aí, para tribunais, que não é aquilo que ele aprende na faculdade, que é cobrado na prova. Então, nós temos, sim, alunos de se chegar. Um aluno que já tem esse conhecimento, ele tem o jeito dele de resolver isso aqui, mas me responda, você que nunca sentou num banco de faculdade, que nunca fez um curso técnico de informática, você vai ter dificuldade com isso aqui, tá? Então, por isso que eu vou trazer a maneira mais simples possível para você resolver isso, tá bom? O que você vai fazer na sua prova? Você vai, rapidamente, lá na sua prova, montar essa tabelinha. Olha só, eu deixei o número aqui em cima, certo? E, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui, eu tenho oito bits, né? E aí, você vai montar essa tabelinha, começando no número um e duplicando. Ó, um, dois, mais dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito. Você vai duplicando. Aí, o que você vai fazer na sua prova, né? Você vai pegar o primeiro octeto aqui, ó, e completar essa tabelinha, começando da esquerda para a direita. Então, olha só, lá em cima, vai acompanhando comigo lá, ó. Eu tenho o um, o zero, o um, o zero novamente, o um, o um, o zero e o zero. Veja que aqueles oito números binários completaram a minha tabelinha, certo? E aí, você vai lembrar sempre, ó, que o zero é falso, o um é verdadeiro, e o zero é desligado, o um é ligado. Então, toda vez que aparecer o número zero, eu vou desligar aquele, aquela, a minha tabelinha ali, vamos dizer assim, tá? O número da minha tabelinha. Então, ó, apareceu o zero, eu não vou usar esse número, eu não vou usar esse número, eu não vou usar esse número e eu não vou usar esse número. E aí, o que que você vai fazer? Somar, né, os números correspondente ao número binário um. Então, ó, eu tenho lá o primeiro, 128. Aí, você vai pegar 128 mais o quê? Mais o 32, que tem o número um, que vai dar, então, 160. Mais 160, eu tenho o oito também, então vai dar 168, certo? Então, 168. Aí, 168, eu tenho o quatro lá também, né, tem mais o quatro para somar, que vai dar 172. Então, este aqui, mais o 32, mais o oito, mais o quatro, eu vou ter como o primeiro número, um, sete, dois, ok? Vamos voltar para cá? Ó, já elimino a letra A, já elimino a letra B, já elimino a letra C, e aí, ó, 172, 172, tá? Aí, nós temos que ir para o próximo, né? O próximo, né, aí você vai pegar o outro numerozinho lá, né? A outra sequência binária. Vamos até fazer, faz até assim na sua prova, essa eu já fiz. Agora, eu vou fazer a outra, né? A outra diz o seguinte, ó, eu tenho o número um, o número um, o zero, o zero, o um, e os próximos números são todos um, zeros. Aí, novamente, o que você vai fazer? O que tem zero, você não vai utilizar. Eu não vou usar esse, eu não vou usar esse, não vou usar esse, não vou usar esse. Então, o que você vai fazer? Somar 128, mais 64, mais oito, que vai dar 200, né? Então, ó, este, mais este, mais este, vai dar 200. Vamos para a alternativa? Ih, ferrou, né? 200, 200, tá? Então, temos que continuar. Então, vamos limpar isso aqui, e aí, essa aqui já foi. Vamos para a terceira. A terceira, ela é muito fácil, né? Por que que ela é muito fácil? Porque, veja só, ela só tem zero, então você vai completar tudo com zero, ok? Se é tudo zero, qual que é a resposta? Não estou somando nada, então a resposta é zero. Vamos voltar para cá? Ó, zero e zero. Ou seja, o examinador deixou para o último octeto. E o último octeto, eu tenho lá 26 e 16, tá? Então, você vai limpar isso aqui, vai colocar lá que esse aqui você já fez, e vai para o próximo, ok? Vou colocar de vermelhinho também. O próximo diz o seguinte, ó, eu não vou usar esse, não vou usar esse, não vou usar esse, mas vou usar esse, esse, não esse, esse e esse. Certo? Então, ó, não quero esse, não quero esse, não quero esse, nem esse e nem esse. Aí, ó, nós vamos lá, você vai pegar e vai somar. 16 mais 8, 24. 24 aqui, ó, mais 2, 26. Então, somei esse com esse, com esse, ok? 26, vamos lá? Resposta correta, facinho, facinho, né? Letra D, 26. Então, como é que vai ficar esse octeto aqui, ó? 1, 7, 2, 200, 0, 26. Que corresponde a isso aqui, ó, tá? Aí você vai perguntar para mim, já temos a resposta, né? Letra D, tranquilo. Aí você vai falar assim para mim, tá, professor, mas e se a banca pedir ao contrário? Ela me trouxer o número decimal e pedir para que eu aponte qual que é o binário. Vou fazer um exemplo para você, tá bom? Que é o número 1, 7, 2 ali, tá? Vamos fazer o primeiro ali, que é o 1, 7, 2. Então, vamos supor que a banca diga o seguinte, ó, transforme, né? Aí seriam os 4 octeto, mas a gente vai fazer só o primeiro, que é o 1, 7, 2. Transforme o número decimal 1, 7, 2 em número binário. Então, aí o que você vai fazer, ó, 128 não é menor que 1, 7, 2? É, então eu vou utilizar. Aí você vai pegar o seguinte, ó, 128 mais 64, dá quanto? 192, passou. Então, eu não posso usar o 64, certo? Aí você vai pegar assim, ó, 128 mais 32, dá quanto? 160. Então, como é 1, 7, 2, eu preciso usar aqui o 32. 160 mais 16, né? Se você colocar lá 160 mais 16, vai dar quanto? 1, 7, 6. Muito fácil, passou. Então, eu não uso aqui o meu 16. Bom, 160 mais 8, 168. Então, não chegou no 172. Então, eu tenho que usar aqui o 8. Até então, a gente tem 168, né? 168 mais 4, 172. Então, eu preciso usar o 4. Como eu já cheguei no 172, os próximos eu não preciso usar, tá? Então, ó, bateu certinho com o lá em cima, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Então, essa técnica aqui é muito fácil, pessoal. Você só pega no cantinho da sua prova, lembra dessa tabelinha, não tem como errar. Cobrou binário, cobrou decimal, você mata a falta de qualquer jeito, tá bom? Vamos para a próxima questão. Uma questão agora de certo e errado, né? Modelo CESP, CBRASP. No que se refere às aplicações e aos serviços relativos a redes de computadores, julgue o item. VPN, Virtual Private Network, é uma rede local privada com acesso restrito a outras redes e com proteção contra ataques oriundos da internet, né? Alternativa errada, né? Então, veja só, onde está errado aqui? VPN não é uma rede local privada, né? Rede local privada é a nossa intranet, tá? Intranet, onde eu vou ter lá a presença de um servidor, né? E aí nós vamos ter lá um switch e vários computadores, né? Conectados a esse servidor. Se é um switch, a gente vai ter aqui os cabos UTP ou par trançado e as ponteiras RJ45, certo? E ainda o que acontece ali, ó, dizendo assim, outras vezes com proteção contra ataques oriundos da internet. Errado, né? Rede local privada que tem essa proteção é a nossa intranet. Qual é essa proteção? Ah, eu vou ter aqui, por exemplo, um firewall, tá? Tranquilo? Agora, o que é uma VPN, né? Para a gente explicar a questão corretamente aqui. VPN, ela pode ser uma ligação entre duas intranets, né? Vamos dar um exemplo aqui entre duas intranets, ok? Então, aqui é uma intranet, aqui é outra intranet, ok? Aqui no meio eu vou ter a nossa internet, tá? A intranet é uma rede privada, a intranet é a rede pública, né? Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma conexão entre essas duas intranets, certo? Uma conexão privada, certo? Que ligue virtualmente essas duas intranets e cria aqui, né? Normalmente aparece nas provas lá que a VPN cria um túnel, né? E os dados que serão transmitidos de uma intranet para outra só trafegarão dentro desse túnel. E qual o detalhe? Principal, né? Criptografados, certo? Criptografados. Então, VPN é isso. Criar uma rede virtual. Por que é virtual? Porque não é um fio físico que você está estendendo de uma intranet para outra. Porque essas intranets aqui podem estar em qualquer lugar do mundo. Já pensou você fazer uma VPN de uma intranet que está no Brasil e outra está lá na Ásia? Você vai esticar um fio? Não, vai ser. Esse fio é virtual. Só que os dados só trafegarão dentro desse fio virtual, desse túnel, desse que a gente chama de tunelamento, ok? E detalhe, né? Os dados serão criptografados, tá? Então, isso é VPN. A VPN é uma rede híbrida, né? Por que ela é uma rede híbrida? Porque, por exemplo, ela liga duas redes privadas, mas tem que usar a arquitetura da rede pública. Ela precisa usar a internet para fazer isso, tá bom? E detalhe, né, pessoal? VPN não liga só duas intranets. A gente pode ligar dois computadores, tá bom? Uma maneira bem bacana de se utilizar a VPN, e claro que a grande maioria dos órgãos públicos, se não todos os órgãos públicos, as empresas privadas também, as grandes empresas, utilizam muito a VPN em relação à segurança, né? Porque os dados trafegam criptografados, né? Um bom exemplo é você usar uma VPN. Ah, você está num aeroporto, certo? Vai utilizar o seu notebook para fazer uma conexão com a sua empresa, né? Ou o órgão público que você trabalha. Bom, você vai usar lá a Wi-Fi do aeroporto, é muito arriscado, né? Porque você não sabe quem é que está coordenando essa Wi-Fi. Essa pessoa que está lá, ela pode ser uma pessoa do mal, usando essa Wi-Fi para invadir computadores das pessoas que estão utilizando lá no aeroporto. Então, o que você faz? Você cria uma conexão via VPN, né? Do seu notebook, usando a Wi-Fi do aeroporto com a empresa que você trabalha, ou o órgão público que você trabalha. Aí, os dados serão criptografados. Claro, será muito mais difícil de serem roubados e descriptografados, né? Então, é claro que quanto mais barreiras você impor para a pessoa que está tentando te roubar, te hackear, melhor, né? É 100% seguro? Claro que não, não existe nada 100% seguro. Mas a segurança aumenta e muito, tá bom? Então, isso é VPN. Vamos lá, vamos para a próxima questão que diz o seguinte. Respeito de equipamentos e protocolos das redes de computadores, julgue o item. Uma rede formada por vários computadores ligados a um switch é chamada de topologia de embarramento. Nessa topologia, os dados transmitidos chegam a todos os nós da rede. Errado, né? Então, o que está errado aqui, ó? Ele está falando que você tem um switch aqui, ó. Switch. Poderia ser até um hub, né? Mas aqui na questão ele está dizendo switch, né? Se nós temos computadores ligados aqui num switch, usando fio UTP ou par trançado, né? Ok? Nós temos assim, ó. Então, essa topologia é a topologia estrela, ok? Não é a topologia de embarramento, certo? Nessa topologia estrela, todos os dados transmitidos chegam a todos os nós da rede, certo? Por quê? Por que ele está dizendo isso? Porque na topologia estrela, se um nó da rede falhar ou estiver desligado ou com qualquer problema de conexão, os outros nós da rede, os outros computadores da rede, por exemplo, receberão as informações. Então, se esse computador número 1 quiser mandar uma mensagem para o computador número 2, não vai ter problema nenhum, porque os dois estão interligados pelo nó concentrador, que é o switch, tá? Ah, esse computador queimou. Não tem problema. O 1 e o 2 vão se comunicar. Uma das maneiras de se parar essa rede aqui, os computadores não se comunicarem, é nós termos um problema com o nó concentrador, com o switch. Então, se o switch parar ou for desligado, aí os computadores nele conectados não se comunicarão, tá bom? Então, não é a topologia de embarramento. As topologias que mais aparecem em prova, a embarramento, a anel e a estrela. A estrela muito mais, porque é a que mais é utilizada nos dias atuais. Tranquilo? Muito bem. Mais uma questão aqui de topologia. Nas topologias barramento, anel e estrela, certo? Para que as redes de computadores funcionem corretamente, é obrigatória a presença de um equipamento concentrador conhecido popularmente como hub. Então, aqui, pessoal, tem que ficar bem esperto, né? Porque fazendo a questão aqui nesse momento parece muito fácil, mas lá no dia da prova, com todo o estresse de prova, você pode cair em pegadinha. Então, veja que aqui, ó, ele está dizendo que é obrigatório a presença de um nó concentrador, conhecido como hub. Então, a questão está errada. Então, nós temos várias coisas erradas aqui. Primeiro, porque aqui, ó, nós temos aqui a topologia barramento e anel, né? Que não é obrigatório a presença de um hub, certo? Poderia não utilizar esse equipamento. Mas a questão, se tivesse só a topologia estrela envolvida, continuaria errada. Por quê? Mesmo na topologia estrela, não é obrigatória a presença de um hub. Por quê? Porque eu posso utilizar também um switch. Então, não é obrigatório que seja um hub. Eu posso usar um hub ou eu posso usar um switch. Ah, eu tenho uma rede pequenininha lá, né? Até na minha casa eu tenho lá uma rede com 4, 5 computadores interligados com cabo, né? E aí eu posso utilizar um hub, que é um equipamento mais simples, mais barato, mas supra as minhas necessidades, né? Agora, você vai numa grande empresa, num órgão público, o hub já não tem essa funcionalidade assim tão bem, né? Nós teríamos, temos que ter o switch. Então, não é obrigatório, tá? Então, vários erros aqui nessa questão para você matá-la facilmente. Muito bem, mais uma questão agora, né? Ao qual a gente fala de proxy, né? Um servidor proxy trabalha como intermediário entre uma rede local e o acesso à internet. Sobre esse servidor, é correto afirmar que... Aqui, vamos fazer aquela técnica, né? Que eu sempre falo de tentar eliminar as erradas, né? E depois eu vou explicar para vocês o proxy, né? Então, letra A. É responsável por impedir que as pessoas não autorizadas tenham acesso à rede corporativa. Então, essa aqui eu já posso assinalar que não está correta, porque quem impede o acesso a pessoas não autorizadas não é o proxy, é o firewall, né? O firewall bloqueia invasão à rede, ou seja, pessoas que não estão autorizadas a entrar na minha rede, tá? Letra B. Ela diz o seguinte. É responsável por realizar o registro de um nome para localizar e identificar conjunto de computadores na internet. Tá errado, né? Quem faz isso é o DNS, né? Então, aqui está errado também. Bem, letra C. É um servidor que define os protocolos de transmissão de dados que devem ser utilizados para comunicação de dados na internet. Errado também, né? Por quê? Aqui quem atribui endereços IPs aos nossos computadores para que eles possam se comunicar na internet é o DHCP, certo? Então, olha só. Ficamos aqui. Temos duas opções aqui agora. A letra D diz o seguinte. Permite realizar um controle de acesso a endereços da internet, bloqueando páginas através de seus endereços ou palavras previamente definidas. Ou a letra E. É o responsável pela transmissão de mensagens para os softwares de correio eletrônico com o envio de e-mails. Bom, aqui ficou fácil, né? Aqui a letra E está errada. Não tem nada a ver com o e-mail, porque aqui ele está falando de acesso à internet. Acesso à internet não é só enviar e receber e-mails. Eu posso fazer pesquisas, posso navegar na internet. Então, a letra D é a correta, tá? Permite realizar o controle de acesso a endereços da internet, bloqueando páginas através de seus endereços ou palavras previamente definidas, tá? Vou dar aqui um exemplo para vocês do que é um proxy, né? Então, eu tenho aqui uma intranet, né? Vocês sabem, para que a rede, a rede local, a LAN, possa ser definida como uma intranet, ela tem, obrigatoriamente, que ter a presença de um servidor, tá? Então, se não tiver o servidor, ela é apenas uma rede comum, uma LAN comum, uma rede local comum, tá? Tem a presença do servidor, os usuários dessa rede estão cadastrados no servidor, isso é uma intranet, certo? Então, olha só. Aí, claro, aqui na nossa intranet, a gente vai ter aqui o nosso file UAU e assim por diante. E aqui eu tenho a minha internet, ok? Muito bem. Aqui no meu servidor, eu vou ter uma coisa chamada proxy, que vai estar instalado aqui no servidor, tá? É um software que é instalado aqui no servidor. O que o proxy faz? Todos os usuários dessa rede estão cadastrados nesse programa e terão um login e senha, que pode ser diferente daquele login e senha padrão lá da intranet. Então, o que vai acontecer? Nós temos o usuário 1, o usuário 2, o usuário 3. Quando o usuário 1 quiser acessar a internet, por exemplo, ele quer acessar o Google, né? Quem vai acessar o Google para ele não vai ser a máquina dele, vai ser o servidor proxy, que vai solicitar para a internet, certo? A página do Google, que vai retornar aqui para o proxy e o proxy vai mandar para esse computador de número 1. Consequentemente, todas aquelas ações que acontecem no acesso à internet, como páginas em cache, né? Ficarão armazenadas aqui no servidor, ok? Isso vai acontecer com todos os usuários. Como diz ali na nossa alternativa, pode ser bloqueado esse acesso por palavras-chave. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Quem cuida aqui dessa rede pode dizer o seguinte, ó. Vou até fazer o desenhinho aqui que vocês vão saber o que que, ó. Eu sou ótimo para desenhar, viu? Ó, mas isso aqui vocês vão saber, ó. Não tenha dúvida disso, né? O cara aqui da internet vai dizer assim, ó. Ninguém dessa rede pode acessar o Facebook. Uma palavra-chave que ele vai colocar ali no proxy. Quando esse usuário de número 2 aqui, ó, tentar acessar o Facebook, vai ser negado para ele, tá? Então, esse acesso pode ser por palavras-chave, pode ser até pelo IP da máquina. Dizer, ó, essa máquina aqui, não importa qual usuário que vai acessar ela, não pode ser só o Facebook. Pode ser por endereço MAC, mas normalmente esse acesso, ele é bloqueado pelo login e senha do usuário, né? Porque, por exemplo, né? Você tá num órgão público, você chegou lá, passou agora, né? Tá num estágio probatório. Você não vai acessar o Facebook. Você não vai acessar um monte de coisa lá, né? Mas você vai ter acesso para o Google, vai ter acesso para outras páginas governamentais e assim por diante. Agora, o chefão lá do órgão. Vocês acham que o Facebook dele vai estar bloqueado? Claro que não. Até porque ele precisa ficar atento a tudo que acontece aí nas redes sociais, tá? Então, por isso que normalmente é bloqueado por usuário, né? Fica mais eficiente o bloqueio, tá bom? Além do que, o proxy, ele consegue fazer uma série de outras coisas. Como, por exemplo, monitorar o tempo que o usuário fica lá num determinado site. Por exemplo, ah, o usuário, ele tem liberdade para acessar lá um determinado site. Mas ele ficou o dia inteiro naquele site. Alguma coisa está errada. Ou ele esqueceu de fechar o navegador dele naquele site. Ou ele ficou mesmo, não trabalhou nada, né? Aí vai levar um puxão de orelha, tá bom? Ele pode também... Outra coisa que acontece, né? Mesmo você estando na navegação privativa no seu computador, tudo que você acessar na internet ficará registrado no proxy. Mesmo que você feche a sua navegação privativa. Tranquilo? Então, letra D é a alternativa correta. Vamos para a próxima que diz o seguinte, ó. O IP dinâmico é, né? Vou explicar o que é IP dinâmico e depois a gente vai para nossas alternativas ali, certo? Então, quando a gente conecta um computador numa rede, ele passa a se chamar host. O que é um host? Todo equipamento, dispositivo que está conectado numa rede e aí, obrigatoriamente, ele precisa ter um número IP. É obrigatório. Conectou numa rede, pode ser uma rede com dois computadores somente, né? Porque para ser rede precisa ser só dois, precisa no mínimo dois. No máximo não tem, né? Mas no mínimo dois. E pode ser computador, tablet, smartphone, não importa, tá? Conectou, passa a se chamar host e é obrigatório ter um número IP. Esse número IP, ele é atribuído a esses dispositivos, a esses computadores de duas maneiras. Ele pode ser um número estático, estático, certo? Ou ele pode ser um número dinâmico. O que é o número estático? O número estático é aquele número que você, usuário ou gerente da rede, vai lá e atribui às máquinas. Então eu posso pegar um computador e colocar assim, ó, 192, 168, lá nas configurações de rede, né? Colocar 10. Então toda vez que esse computador aqui, ó, for ligado, né? Ele vai ter esse número IP. Desliguei, liguei novamente, ele vai ter esse número IP. Porque esse número é estático, ele é físico. Eu atribuí ao equipamento o host. Só que veja só, como o número IP é obrigatório e a maioria dos usuários não faz isso, principalmente os usuários domésticos, alguém tem que atribuir o número IP lá para a minha máquina, para o meu smartphone, né? Quem é que faz isso para mim? O DHCP, um protocolo, certo? Então cada vez que eu entro em uma rede, o DHCP vê a faixa de número IP que é atribuída àquela rede e atribui o número IP daquela faixa para o meu computador ou para o meu dispositivo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ah, aí na sua casa, né? Você tem lá o modem, a DSL, que é o wireless. Você está aí na sua casa, você está lá, conectou a rede lá, né? Sua Wi-Fi está usando no seu celular, no seu smartphone. Beleza. Você atribuiu o número IP para o seu smartphone? Não, mas se você for lá nas configurações, você vai ver que tem o número IP lá, é obrigatório. Aí você é aluno Fox, né? Você sai da sua casa, vem aqui até a sede do Fox, aqui em Cascavel. Chega aqui, você tem a senha aqui do nosso Wi-Fi, é distribuído para os nossos alunos. Aí você coloca a senha. Colocou a senha e começa a acessar a nossa rede aqui. Bom, alguém chegou para você e te deu o número IP e você foi lá no seu smartphone, nas configurações e colocou esse número IP? Não, mas no entanto é obrigatório e você tem que ter aquele número. Quem que colocou aquele número para você? O DHCP. A diferença é que cada vez que você liga o seu dispositivo ou seu computador, o DHCP atribui um número diferente. Pode coincidir de ser o mesmo número, por exemplo? Pode. Mas a combinação de números é tão grande que dificilmente isso vai acontecer. Já o estático não, terá que ser o mesmo número. Se você colocar o número estático no celular na sua casa, na faixa IP da sua casa, quando você chegar aqui no Fox, seu celular não vai acessar a internet mesmo que você coloque a senha. Porque aquele número que você usa lá não é o mesmo número que a gente usa aqui. Tá bom? Vamos para a alternativa então? Ela diz o seguinte, ó. Letra A, o endereço permanente de um computador na rede. Se é dinâmico, eu já expliquei para vocês que não é permanente. B, é um dispositivo de hardware que melhora a velocidade. Não, muito errado, né? Aqui, melhorar a velocidade, você tem várias maneiras de fazer isso, mas não em relação ao número IP, né? C, um sistema de verificação de quem está conectado. Não, o IP dinâmico não fica verificando quem está conectado, ele apenas conecta, né? É o endereço lá da sua máquina. Letra D, é um endereço alocado em tempo de conexão. Pô, isso tá meio estranho, né? Vamos ver a letra E. Uma função que aumenta a velocidade de transmissão. Ah, essa letra E não pode ser. Apesar, né? Porque o IP dinâmico não aumenta a velocidade de transmissão. A velocidade pode ser aumentada, por exemplo, em razão da banda larga que você contratou, né? E não em relação ao número IP, tá bom? Ou ele sendo estático ou dinâmico, não vai influenciar em nada em velocidade. Apesar da letra D estar um pouquinho estranha, você vai entender ela. Porque, olha só, o endereço alocado em tempo de conexão. O que quer dizer o endereço alocado? O endereço atribuído, o endereço colocado lá na sua máquina? Por que em tempo de conexão? Porque foi na hora que você conectou, né? Porque, como eu expliquei para você, você estava na sua casa usando o número IP. Quando você chegar aqui no FOCUS, vai ter uma conexão aqui com o FOCUS. Então, no tempo que você for... Na hora que você for conectar aqui no FOCUS, será atribuído o número IP para você. Quem vai fazer isso? O DHCP. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender, então, como pode cair as questões relacionadas a redes de computadores aí na sua prova? Claro, né? Como eu falei no início, o tema é muito amplo. O examinador pode cobrar o que ele quiser, se ele trouxer assim, genericamente. Mas essas questões que eu trouxe aqui para vocês, né? São as questões meio que padrão das provas, né? Claro que não vai vir exatamente igual. Mas tudo que eu falei aqui é quase que um padrão aí de concursos anteriores, né? De bancas em geral, tá bom? Então, dessa maneira, você aprendendo assim, você vai chegar na sua prova e acertar, arrebentar, acertar todas as questões. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho